Você e Alonso tem um caso nas costas da sua prima. A traição foi descoberta. E nesta sexta, seis da tarde... Você não tem ideia de como sou feliz ao seu lado. O amor é uma ilusão. Você sabe que eu gosto da Valentina como uma irmã. A mentira se revela. Se você soubesse o que a Ivana fez, se você soubesse a barbaridade que ela fez... Terceiro capítulo de A Dona. Tchau.